e aí Família Tricolor eu queria começar fazendo uma pergunta pra vocês aí principalmente pra algumas pessoas aí pode criticar hoje ou não? porque tem um pessoal que fica bravo aí quando a gente critica pode criticar hoje? hoje perdeu do Lanterna do Campeonato com jogador a mais pode criticar ou não pode? porque se não puder criticar a gente encerra o vídeo aqui, tá bom? a gente aplaude, vamos aplaudir porque tem que apoiar sempre, tomar tapa na cara e apoiar toma tapa na cara e apoia então pode criticar hoje? hoje vocês me dão direito a criticar vocês que não gostam que critiquem o time tem que bater palma pra tudo, tem que elogiar tudo tem que tomar tapa na cara e ficar rindo pra vocês que acham isso normal hoje pode criticar, pelo menos hoje, vai hoje que perdeu do Lanterna o time que tomou 45 gols no campeonato, o time que tava 10 jogos sem vencer com jogador a mais perdeu pra esse time hoje pode criticar se vocês me permitirem eu posso fazer umas críticas aqui porque a gente tem uma final de Copa do Brasil pra disputar a gente tem quartas de final de Sudamericana pra disputar e agora no Campeonato Brasileiro vai lutar pra não cair de novo vai ficar lá embaixo porque esse time aí que não consegue ganhar do Lanterna do Campeonato com jogador a mais vai ganhar de quem? então, de novo é meio de tabela pra baixo no Campeonato Brasileiro já é bom parar com essa frescura de poupar chega de poupar coloca esses caras aí pra jogar todo jogo porque é de castigo até como castigo mas o que eu queria o que eu queria saber de você é o seguinte meu amigo São Paulino torcedores de outros clubes o que eu fiquei mais indignado hoje que é uma é um uma coisa que eu fico que há muito tempo me indigna no futebol sim que eu sou um cara mais velho e eu já vi gerações do futebol brasileiro muito bacanas eu queria entender como como pode como pode um jogador de futebol profissional não é eu não sou eu não é você que a gente joga uma vez por ano uma vez por semana barrigudo não treina o cara que ganha a vida ele só faz isso na vida desde que ele tem 5, 6 anos de idade tem cara com 35 aí em 30 anos só faz isso na vida ele faz isso de manhã ele faz isso de tarde e 3 vezes por semana ele faz isso à noite o cara não consegue acertar a porra de um cruzamento na área velho a porra de um cruzamento na área eu não consigo entender um jogador profissional de futebol o cara que ganha dinheiro pra isso e aliás ganha muito dinheiro não consegue acertar um mísero cruzamento na área gente e aí você quer um time que tem jogador que não tem essa capacidade vai ganhar de quem? vai ser campeão do que? ah Barolo mas é o time reserva interessa se é o time reserva gente o cara tem uma falta perigosa pra bater na entrada da área manda a bola na arquibancada o Luciano pega uma bola sozinho chuta de canela manda a bola fora é jogador de futebol profissional o cara só faz isso na vida o que que é isso? eu juro queria entender porque não pode ser só ruindade não pode ser só o cara não tem capacidade não é possível que o cara não tenha capacidade porque se você pegar um chimpanzé e fizer ele treinar cruzamento ele vai acertar no décimo o primeiro chimpanzé vai errar no segundo ele vai chutar pra fora no quinto ele vai colocar a bola na área no décimo ele vai acertar porque não é possível qualquer jumento qualquer jumento se você treinar ele é capaz de acertar um cruzamento então eu não sei se é com idade a gente sabe que é mas eu não sei se é máscara eu não sei se o cara acha que é craque eu não sei se o cara eu não sei eu sinceramente eu não sei porque eu não consigo entender um jogador de futebol o Natan não consegue andar ele não sabe andar não é correr cruzar chutar no gol ele não consegue andar quando ele anda com a bola ele tropeça na bola hoje o narrador fala assim Natan se atrapalhou com a bola Natan perdeu o tempo da bola Natan a bola bate na canela dele e saiu o cara não consegue andar com a bola gente e é jogador de futebol profissional ah mas o Barolo queima jogador é eu queimo jogador a torcida que queima jogador sou eu que queimo jogador a gente joga com centroavante o tal do Juan que ele pegou uma vez na bola no primeiro tempo uma vez na bola no primeiro tempo e fez uma tabela colateral que não sabe andar com a bola não sabe andar uma vez e aí você quer ganhar de quem você quer fazer o que aí você coloca no desespero os caras no desespero adianta poupar jogador assim Dorival pra ter que colocar no final do jogo pra apagar incêndio adianta fazer isso gente desculpa eu fico sabe essa esse tipo de coisa assim quando você perde tem derrotas e derrotas tem o que me irrita essa falta de capacidade de jogar futebol mas ao mesmo tempo essa empáfia os caras acham que são craques eles estão na final da Copa do Brasil porque fizeram dois, três jogos bons e eles acham que são craques porque aí já parte da torcida ficar paparicando já põe numa redoma porque não pode criticar porque os guerreirinhos porque não pode cobrar e eles se acham craques esses caras acham esse time aí que tem 80% dos jogadores que não sabem cruzar uma bola na área esses caras acham que o adversário que eles enfrentam eles ganham a hora que eles querem então quando dá cinco minutos eles vão resolver o problema do jogo e vão ganhar o jogo e a gente tá vendo que não é assim que acontece principalmente quando entram determinadas aberrações que existem ainda existem no elenco do São Paulo eu não sei se você conseguiu ver o jogo eu não vou fazer análise do jogo o São Paulo no primeiro tempo não conseguiu chutar nenhuma bola no gol o América com o gol que sofreu hoje tomou 45 gols gente 45 gols e fez 22 o São Paulo não finalizou no primeiro tempo não é que o Rafael fez as defesas importantes mas não é que perdeu chance foi um jogo equilibrado com o Lanterna não não finalizou no primeiro tempo e aí o Dorival em vez de voltar para o segundo tempo com 3 alterações ele tira esse inútil desse Juan aí que eu não sei quantas oportunidades esse jogador vai ter e coloca o Lucas porque o Lucas agora na cabeça desses caras de algumas pessoas ele vai resolver todos os problemas do São Paulo entrou o Lucas é 5x0 para o São Paulo e não é assim por mais que o Lucas seja um menino esforçado o cara que tenta jogar disparado é o melhor desse time não é todo jogo que ele vai pegar a bola no meio de campo e driblar 3 e fazer o gol e o São Paulo consegue tomar gol o São Paulo consegue tomar uns gols de uns times que não fazem gol em ninguém é o típico gol que só o São Paulo toma olha os gols de hoje olha o Natan no gol olha o Pablo Maia no segundo gol olha o Belém olha o Alan Franco dentro da área olha o Luan dentro da área e aí você toma um gol e aí você toma um gol desse velho você toma dois gols desse para o Lanterna do campeonato gente é que hoje as duas bolas que foram para o América do segundo tempo entraram não foi que nem contra o LDU que dá cinco que foram só duas entraram porque isso já era para ter acontecido contra o LDU porque o São Paulo oferece chance defesa titular defesa reserva e eu não consigo entender eu não consigo entender me fala aí por favor nos comentários um cruzamento certo que teve um cruzamento certo um cruzamento de um lateral de um ponta de uma bola parada do escanteio que alguém do São Paulo finalizou para o gol velho não teve nenhum 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 cruzamento na área que saiu em alguma coisa gente o gol do São Paulo foi de pênalti que o Pato lançou o Caleri sofreu pênalti e o Pato bateu mal o goleiro defendeu e fez o gol o Pato dando esse passe para o Caleri e fazendo esse gol que é o segundo da volta dele ele já fez mais que o Juan em todas as vezes que o Juan vestiu a camisa do São Paulo se você somar tudo que o Juan fez em todos os jogos que ele jogou pelo São Paulo não dá o que o Pato fez em dois lances para você ver o nível e o treinador do São Paulo insiste com esse menino aí aí ele tira o Moreira que é o único desse amolecado é o único que tem um pouco de esperança que está jogando improvisado do lado esquerdo ele pega a bola ele leva para o pé direito aí ele tira o cara e deixa o Natan ele tira o Moreira que é lateral direito e deixa essa berração que não consegue andar não sabe andar o Natan não sabe andar e deixa esse cara lá e aí gente mereceu perder mereceu perder mereceu perder hoje foi um jogo sem vergonha mereceu perder porque não tem capacidade de vencer o Lanterna no campeonato gente desculpa sabe por que sabe o que é assim fala aí você tem esperança que vai ser campeão da Copa do Brasil vai meter três na LDO pode até fazer pode até fazer porque esses caras já mostraram que eles são capazes de fazer eles sabem fazer desde que tenham vontade para fazer e um mínimo de capacidade mas você acredita um jogo como esse não é para ficar preocupado com a ameaça de rebaixamento porque os outros times estão subindo os times lá de baixo estão subindo isso não é para ficar preocupado com a campanha no campeonato brasileiro jogando três competições não é para ficar preocupado com o jogo de quinta-feira com o que precisa reverter a situação para chegar numa semifinal de campeonato sul-americano não é preocupante enfrentar o Flamengo desse jeito aí jogando desse jeito com essa falta de capacidade de fazer o fundamento básico do futebol desculpa viu se você acha que eu vou vir aqui ficar batendo palma para quando toma tapa na cara quando perde do Lanterna só porque está na final da Copa do Brasil e eu tenho que apoiar se você acha isso você está no lugar errado você está no canal errado tem um monte de gente aí que passa pano que adora elogiar que só pode elogiar você fica livre para ir lá com esses caras porque aqui a gente vai cobrar aqui a gente vai continuar enchendo o saco desses caras não dá para perder do Lanterna com jogador a mais e vir aqui achar que está tudo lindo e tem que apoiar e bater palma você me desculpa vamos dar as notas de cada um aqui o Rafael se não fosse ele era uns quatro no primeiro tempo não tem culpa e joga atrás dessa peneira aí desses jogadores limitadíssimos eu não vou é zero para todo mundo é zero para todo mundo porque vocês perderam para o Lanterna no campeonato o time que tomou 45 gols no campeonato e fez 22 que não ganhava 10 jogos então é zero para todo mundo desde o Rafael até Dorival Júnior é zero para todo mundo o Natan sério ele é profissional no final do mês cai uma grana na conta desse Natan porque ele é jogador de futebol profissional você que tentou a carreira de futebol você não fica frustrado de saber que o Natan joga bola e você não? mas vamos aí vamos aí não pode criticar porque a gente queima os meninos da base os tadinhos nem da base mas queima não pode criticar o Franck e o Belém perdido também o Moreira é o único que tem um pouco de discernimento que você tem um pouco de esperança e mesmo assim marca mal porque está marcando no setor que ele é lateral direito e o Pablo Maia no segundo gol e o Pablo Maia no segundo gol ah, mas o Pablo Maia na marcação eu vi mesmo a vontade que ele foi na marcação no gol o Rames Rodrigues é assim na live do intervalo a gente estava falando que ele vai tirar o Rames Rodrigues com certeza ele vai tirar mas é o único cara que tenta uma jogada que tenta um passe para frente que muda a direção da jogada que tem um pouco de lucidez que tem nesse time que troca um passe que não erra tanto o passe o Rato o Rato é assim pega a bola na direita limpa para a esquerda e cruza errado pega a bola na direita limpa para o pé esquerdo e cruza errado vai na linha de fundo quando ele limpa para a direita ele cruza a bola a bola vai atrás do gol e é o homem da bola parada do São Paulo é o Rato esse Juan me recusa sabe por que gente? porque vai enchendo o saco todo jogo você fala a mesma coisa todo jogo aí daqui a dois meses o Juan vai fazer um gol aí tá vendo? o Barolo queimou o Juan tem que ter paciência com o Juan tá vendo? eu não ouvi eu não ouvi de um bochechão que eu tinha que calar a boca porque o Igor Gomes foi campeão no Atlético porque o Igor Gomes o Atlético pegou esse título aí de 1900 e não sei quanto e o cara falou que o cara tem sorte tem estrela que ele já é campeão no Atlético e eu queimei o Igor Gomes não foi obrigado a ouvir isso no Instagram que o cara falou é isso não pode criticar o Juan o Lucas não é todo jogo que ele vai resolver não é todo jogo que ele vai resolver e o Luciano o Luciano ele acha que ele é um craque o Luciano o problema do Luciano é se ele jogasse metade do que ele acha que ele joga ele era melhor que o Messi juro por Deus como que pode perder um gol daquele ele não tava impedido que a bola sobra pra ele ele chuta de canela pra fora do estádio gente ah mas é ídolo usa o brinquinho número 10 o ídolo é o jogador que nossa o ídolo do São Paulo ídolo não sei pra quem que ele é ídolo o Caleri sofreu o pênalti lá o Pato já falei fez mais que o Juan durante toda a trajetória dele no São Paulo o Elito entrou mas também não acerta um cruzamento o Elito cruzou 50 bolas errou todos os cruzamentos e o Dorival o Dorival não vou passar pano também não o Dorival escala errado insiste com alguns jogadores que ele não muda insiste com alguns jogadores demora pra mexer demora pra mexer e quando mexe mexe errado então na comanda de todo mundo inclusive na sua Dorival e agora tem jogo na quinta-feira precisa vencer um time que é o melhorzinho que o São Paulo pegou nessa sud-americana que é uma baba também essa sud-americana o melhorzinho já era pra ter tomado de 4 no primeiro tempo tem que vencer e no domingo que vem tem o Curitiba já em jogo de 6 pontos viu gente o Curitiba tá lá embaixo na tabela precisa ganhar do Curitiba no Murumbi pelo menos no Murumbi e chega de poupar jogador principalmente conforme for o resultado do jogo contra a LDU já coloca todo mundo pra jogar quem com Deus gente a gente se encontra amanhã amanhã tem comentando comentários à noite tem Joga Fácil tem QG Tricolor desculpa o desabafo porque sinceramente é duro é duro de engolir é duro de aceitar eu não vou mudar minha postura velho apoio vou torcer desesperadamente na Copa do Brasil acredito que dá pra ser campeão acredito que dá pra passar pela LDU mas eu não vou tomar tapa na cara e ficar quieto e achar lindo você me desculpa não é o perfil desse canal e eu tenho certeza que se você tá aqui até essa hora do vídeo também não é o seu perfil se você gostou do vídeo deixa o like pode deixar o dislike se não gostou também não tem problema nenhum fique com Deus a gente se encontra amanhã abraço e aí